Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar como atrair abundância para a sua vida. E talvez você já esteja aí pensando, e lá vem mais um vídeo da internet falando de autoajuda. E eu te garanto que não, nós vamos falar de ciência aqui aplicada. Fica comigo e roda a vinheta, Vinícius. Let's go to the world, com vocês! Subibanko! Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar como atrair abundância para a sua vida. E para falar desse tema, é importante nós considerarmos algo que tem feito muito sucesso na área do desenvolvimento humano, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva vai se basear basicamente em cinco princípios. O princípio da emoção positiva, o princípio do engajamento, o princípio de relacionamentos, o princípio do significado e também da realização. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque se nós analisarmos o primeiro princípio, que é o da emoção positiva, você precisa de cara saber que as suas emoções derivam diretamente dos seus pensamentos. Então, quais são os padrões de pensamento que você tem utilizado? O que eu quero dizer é que se você tem um padrão de pensamento negativo, naturalmente você gera emoções negativas. Se você tem um padrão de pensamento positivo, naturalmente você gera emoções positivas. É isso mesmo que você ouviu. As suas emoções estão diretamente ligadas ao seu pensamento. Existe uma conexão direta entre o que você pensa e o que você sente. Como é que você normalmente processa mentalmente quando você se depara com desafios? Quando você se depara com situações das quais você não gostaria muito que acontecesse daquela forma? Você automaticamente pensa, ó céu, ó vida, que raio! Por que que isso sempre acontece comigo? Aliás, essa frase, porque isso sempre acontece comigo, eu escuto de muitos alunos, eu escuto de muitos clientes. E todas as vezes que eu escuto essa frase, vamos fazer um exercício agora. Eu quero que você pense exatamente e tente responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Normalmente quando eu escuto essa frase dos meus alunos ou dos meus clientes, que dizem assim, por que justamente comigo? Eu sempre digo, me dê três motivos, apenas três motivos, pelos quais isso não deveria ter acontecido com você. E a resposta é normalmente um grande silêncio. Ou seja, as pessoas sabem muito bem reclamar daquilo que aconteceu com elas, mas elas não sabem dizer por qual motivo elas não são merecedoras daquilo que aconteceu com elas. Então observe, quando algo acontece com você, independente de ser merecedor ou não, a percepção que você naquele momento aplica sobre aquilo que está acontecendo vai determinar absurdamente como você vai sentir aquele impacto, como você vai lidar com aquela situação, como você vai lidar com o seu engajamento perante a tudo isso, ou seja, algo desafiador aconteceu, eu sei que me impacta negativamente, eu sei que aquilo me desconcentra de uma certa forma, mas eu sou senhor dos meus pensamentos, sou senhor das minhas emoções e eu posso adotar uma postura diferente com relação a isso. Essa postura com engajamento e disciplina pode certamente gerar resultados completamente diferentes dos resultados que você está obtendo hoje. E tudo isso vai impactar nos relacionamentos, ou seja, vai impactar nas pessoas que estão à sua volta. E aí nós temos o quarto pilar da psicologia positiva, que é o significado que você dá para tudo isso. Então como é que você interpreta as situações mais desafiadoras que acontecem na tua vida? Você olha para isso como um aprendizado? Você olha para isso como agora eu já sei o que eu não posso fazer, porque se eu fizer novamente eu vou ter resultados negativos? Ou você se pune justamente por aquilo que aconteceu? Ou se acha de repente a pessoa mais azarada da face da terra? Como é que você lida com essas situações? Qual é o teu padrão de pensamento com relação a isso? A abundância está ligada diretamente ao teu padrão de pensamento, que vai justamente gerar os seus padrões emocionais. E esses seus padrões emocionais vão impactar diretamente o quanto você se sente motivado ou desmotivado para continuar a sua trajetória, seja pessoal ou profissional. E essa sua trajetória pessoal ou profissional está diretamente ligada à sua capacidade de construir e manter relacionamentos ao longo dessa trajetória. E esses seus relacionamentos vão contribuir significativamente para as suas realizações. Então como é que você olha tudo isso? Como é que você encara todas essas situações? Como é que você se sente perante de todos esses desafios que se apresentam para você pessoalmente e profissionalmente? Quer conquistar abundância? Mude primeiro o seu padrão de pensamento. Quer conquistar grandes realizações? Quer atrair abundância para a sua vida? Quer atrair realização para a sua vida? Mude rapidamente a forma como você lida com absolutamente tudo o que acontece na sua vida, seja pessoal ou profissional, seja positivo ou negativo. O que é positivo que acontece na sua vida, você pode amplificar esse significado positivo. Você pode ampliar esse significado positivo. Isso vai te gerar mais engajamento, isso vai te gerar mais satisfação, isso vai te gerar mais emoções positivas e tudo isso vai contribuir para melhores relacionamentos e para melhores realizações. E aqueles impactos negativos precisam automaticamente ser dado outro sentido para ele. E o melhor sentido é o sentido do aprendizado, é o sentido do saber o que eu não posso mais fazer, ou o que eu não devo mais fazer, ou o que eu devo fazer de uma maneira completamente diferente. Pois é, agora você já sabe quais são os cinco pontos e como você pode, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse instante, atrair para a sua vida abundância. Então, aproveita e curte esse vídeo. Lembrando que curtir o vídeo não cai o dedo. Faz o teste para você ver. Você curte o dedo, não cai. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que você vai receber todos os vídeos que nós publicarmos aqui no canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!